Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, vim gravar um vídeo pra vocês, abertura de caixa da Avon, tá? Eu resolvi gravar assim porque eu ia falar assim, oi Catarrentinhos. Ai gente, toda vez que eu assisto o vídeo do nosso amigo, eu racho de rico ele falando Catarrentinhos. Que horror. Mas é engraçado, ele é doido. Do André Lins, né? Eu sempre escrevo assim o nome do canal dele. Fiz um pedido, daí eu trouxe dessa forma aqui por motivos de que tá muito calor lá fora e eu tô gravando no ar-condicionado e meu irmão tá cortando a grama. Então vai ficar um pouquinho ruim, mas eu sei que vocês querem o vídeo pra logo, né? São dois pedidos, eu ainda tô conseguindo vender em quarentena, mas na verdade isso aqui foi feito... Esses pedidos foram feitos antes da quarentena, mas eu sei que a maioria dos clientes vão aceitar os seus pedidos. E tem bastante pronta entrega também aqui. Bom, são dois boletos, né? Atingi a meta do que tá no meu cadastro, ó. Esse está no meu cadastro. Peraí, deixa eu ver se eu ligar ou desligar a luz, se vai melhorar a situação aqui. Eu apaguei a luz e parece que ficou melhor. Ó, ganhei 1141 pontos, atingi a meta, que é de 410. Eu faço igual o André Lins, gente. Eu paro de passar pedido num cadastro e começo a passar no outro até a meta cair. Pra eu ficar ganhando ponto toda hora. Ó, esse não atingi a meta. 325, caiu. Tava de 500, 600 a meta. Aí eu parei de fazer pedido no cadastro da minha irmã e comecei a fazer pedidos mínimos, sabe, no cadastro da minha irmã. E comecei a fazer pedido grande no meu. Então, o valor dos boletos é o da minha irmã 217, no cadastro da minha irmã, né? Ela tentou ser Eva, mas não deu certo pra ela e eu tô usando o cadastro dela. E o meu 467. Então, esse é o da minha irmã. Vou abrir com vocês. Ó, o do André Lins é um estilete. É um facão, né? E o meu é o estilete do papai. Mais fácil pra abrir a caixa. Eu, pelo menos, acho, né? Mas é bem perigoso. Cuidado. Ó, proteção. Que o meu pai usa pra embalar as caixas no mercado livre. Então, é sempre bom, né? Ter proteção. Mais proteção, que eu achei bacana. Bastante proteção, assim. Aí veio a nova Relax Beauty da cor verde. Eu peguei dois nesse cadastro. Para a pronta entrega. Tá? Vamos ver como ele é? Ele é igualzinho o outro. Tá? Ele é verde, só. Gente, desculpem o barulheiro aí. Meu irmão tá cortando o grama, como eu disse, tá? Então, gente. Ele é verde. E teve uma cliente que teve problema com a entrada de carregar desse produto, da cor azul. Aí, o que ela fez? Pediu a troca. Eu pedi pra ela pelo Instagram. Eles pediram o endereço dela e enviaram um novinho, sem custo. E não pediram o que tava estragado de volta. Então, a garantia da Relax Beauty é muito boa. Tá? Então, veio esse na cor verde. Eu peguei dois nesse cadastro, porque eu vendo muito bem no Mercado Livre. Ainda estou cogitando pegar um pra mim? Ainda estou. Mas não peguei. Qual cor vocês gostaram mais? Azul ou verde? Deixem aí nos comentários. E qual tipo de vídeo vocês gostam mais? Assim ou mostrando meu rosto? Veio também esse suporte pra celular que eu pedi pra mim. Suporte de celular. Vou abrir pra vocês. Vou abrir no final dessa caixa. Espera aí. Veio amostrinha de óleo pro cabelo. Amei. Chocado. Amei, gente. Veio amostrinha de óleo pro cabelo. De argã e coco. Muito bacana. A Avon tá arrasando, aprendendo com a natura, né? Aí veio mais um desse. Rolex Beauty. Veio aberto, né? Esse também é o verde, né? Cor verde. Eu só pedi da cor verde, porque da azul não vende mais. Pelo menos não no site da Avon. Aí eu vendo bem no Mercado Livre. Gente, me segue lá na Arroba de um consultor. Eu estou tentando ser mais presente lá, sabe? Então, se vocês não estiverem seguindo lá, vocês não vão ver as novidades que eu tenho pra trazer pra vocês. Eu virei até blogueirinho de comida. Ó, as revistas novas. Que eu não gravo pra vocês, porque eu sei que tem muita gente que já grava. Bela, representante já grava. Muita gente já grava. Então nem compensa. Não vai ter visualização, gente. Essa máscara facial e essa gelatina, eu pedi de pronta entrega. Que tava num preço muito bom. A Bela fala muito bem dessa gelatina. Ela é uma gelatina mesmo. E eu sempre tive curiosidade em testar. Tem um cheirinho bem gostoso. Mas não sei. Ainda tenho muita coisa pra testar. Talvez eu faça a resenha pra vocês mais pra frente. Eu queria comprar aquele kit de pincel pra passar a máscara da Avon. Mas ainda não comprei. Por último, a Avon Comigo, que agora chama Guia de Negócios. E mais dois batons que estavam numa promoção muito boa. Acho que foi minha irmã que comprou de mim. Que sim, gente. Ela voltou a ser minha cliente. Não pega nada no valor revendedor. Malvoriente e rosa tulipa. Essa câmera é muito boa. Porém, tem que focar manual. Bom, agora eu vou dar um pause e vou abrir o suporte de celular. Que até eu tinha esquecido que eu tinha comprado. Gente, eu tentei montar o suporte de celular. Mas eu não entendi como é que funciona. Porque o cabo dele é muito duro. Eu achava que o cabo era maleável. Não entendi muito bem como é que faz pra montar esse suporte aqui, não. Tipo, onde você encaixa o celular? Aqui? Não sei. Vou precisar depois ver como funciona, tá? Agora vamos pra caixa maior? Sim, senhor. Pera aí. Assim ficou melhor pra vocês, né? Uau, o John tá aprendendo. Eu vi que bastante gente faz vídeo assim. Desse estilo. E eu vejo que vocês assistem bastante. Ainda mais se não for muito longo, né? E tal. Igual tá sendo esse daí. Não tá sendo tão longo. É. Eu tento pausar mais rápido e tal. Porque essa caixa não tá me ajudando muito, né? Eu também não sei onde é o furo dela, tá aqui. Vem aqui no meio. E aí eu vejo que vocês gostam muito. Então eu falei, ah, vou fazer dessa forma. Porque eu não vou estar copiando de ninguém. Mas, né? Vou continuar com as aberturas que vocês gostam. Desculpa aí pela tremidão. E com gilete facilitou, né? Olha, bastante plástico bolha. Ele não veio grudado na caixa. Então, muito bom. O que mais temos aqui? Vamos descer pra ver se a gente consegue mostrar certinho. Temos aqui também garrafinhas de água. Foca no trabalho. Vai. Foca no trabalho. Vai. Eu bebo sim. Água. Lindo essas garrafinhas. Adorei. É de cliente. Por isso que eu não tô abrindo nem nada. Sabonete facial. Pedi pra mim. Se vocês quiserem resenha. Eu não gostei do antigo que tinha desse da Renil. Tem resenha aí no canal. Aí eu peguei desse novo que tem extrato de carvão e me chamou a atenção. Que eu adoro sabonete líquido facial. É o meu cuidado da pele favorito. Então, eu peguei dois porque tava num preço melhor. E deixa eu ver se dá pra sentir o cheiro. Quem quiser resenha, me pede aí que eu vou tentar fazer pra vocês. E quem quiser resenha do antigo. Hum, o cheiro é muito bom. Nossa senhora, amei. Amei. Quem quiser ver a resenha aí, ó. Tem uma resenha aí no canal da versão antiga. Que eu não gostei porque não fazia espuma. Vamos ver como é que é essa. Aí nesse cadastro, gente. Eu pedi mais alfa, né? Que agora tá escrito como NM, não sei o que. Mas eu pedi mais duas. Mais três. Então, eu pedi cinco alfa no total. Tá? Três, cinco. Eu ainda não fiquei com nenhuma pra mim. Porque eu vendi tudo que eu tinha aqui em casa. Talvez eu fique com uma dessas novas pra mim, tá? Não foca, bichinho. É a luz, né, gente? Tô usando esse creme de pé e indiquei pra uma cliente. Ela adquiriu. Ele recuperou meu pé muito rápido. Em dois dias. Então, vendi. Quero fazer resenha pra vocês ainda. Tinta de cliente. Tá? Na cor chocolate 667. Cremes depilatórios que eu acho que eu peguei pra pronta entrega. É porque eu tenho bastante cliente pra eles. Não tenho certeza. Veio de novo amostrinhas pra óleo. Essa eu vou dar pra cliente. Acho que a outra eu vou testar. O que que é isso? Ah, pra tampar o bico do peito. Bem legal esse aqui. Aí eu peguei alguns cremes que eram encomenda e outros pronta entrega. Acho que são três encomenda. Três ou quatro encomenda e um era pra ser meio ou alguma coisa assim. Sei que são quatro, ó. Dois. Dois perestra seca e o outro noturno, tá? Peguei quatro. Aí eu peguei mais um desse de depilatório. Aí a tinta foram duas, porque a cliente disse que uma só não vai pintar o cabelo dela, que é muito grande. Ela pegou logo duas. Revistas, né, que eu já disse que eu não mostro porque tem um monte de gente que já faz aí. Eu achei assim melhor pra gravar, gente, porque vai me dando angústia gravar daquele outro jeito. Porque eu gravo no calor, muito excessivo, e eu começo a jogar produto porque tá muito quente e daí não tem espaço pra jogar os produtos. Agora aqui na cama ficou bem prático. Esse é a encomenda de cliente, a versão pequena do que eu pedi, que foi o grande. Olha a diferença de tamanho, meu Deus. A cliente pediu só o pequenininho. Tava pensando em usar, sim, né, esse sabonete com a Alfa. Ai, meu sonho. Que é. É que, sei lá, eu tenho dó de pagar o preço da Alfa, sabe? Eu fico esperando aquelas promoções de quando tá saindo de linha o produto. Aí eu compro. Batons, que eu acho que são encomenda, né? Que um é vermelho puro e o outro rosa retrô. Ai, que câmera maravilhosa. Aí tem aqui a Avon, sério, fortalecedor de unhas também, de uma cliente lá da academia. Não sei como é que eu vou entregar pra ela, mas, né, tamo aí. Bilho labial é da minha vizinha, encomenda pra filha dela. Aí temos três cores de esmalte, que eu acho que também é encomenda, porque eu não lembro de ter pegado o pronto-entrega de esmalte. Que é amêndoa, perolado e viagem dos sonhos. Bem bonitas essas cores. E dizem que esse esmalte tem um ótimo custo-benefício, né? Que ele, além de ser barato, ele ainda é muito bom. Finalizamos com esse creme facial, que também é de cliente. E essa amostrinha do Imari Corset, que eu comprei pra me testar, peraí. Gente, essa linha da Imari realmente não é uma linha que me agrada. Ela realmente tem um tom muito... Um tom muito de... Eita, cadê o produto? Ah, foi isso que eu abri, né? Ela realmente tem um... Um adocicado floral muito forte, que eu não costumo gostar. E essa linha Imari, ela não me encanta. É uma linha que realmente não me encanta. Eu espero que vocês tenham gostado dessa chuva de... De... Acessório de limpeza facial. Quem gostou desse tipo de vídeo, dá um like, favorito e comenta, gente. Comenta que isso aí ajuda demais. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!